Não há como conviver com tanta dor nas filas dos hospitais, com doenças que se imaginavam lindas, mas que ainda se mostram vindas. Não há como imaginar, nesses tempos em que a tecnologia avança, a velocidade da luz, haver milhões de seres ainda na escuridão do analfabetismo. Não há como continuar na guerra civil não declarada, da violência nas ruas, nas praças, muitas vezes motivada pela falta de perspectiva de jovens, de um país que continua contraditoriamente chamado país do futuro. Não se sabe exatamente a quantidade de recursos financeiros que se vai pelos ralos da corrupção. Qualquer número terá sido mera especulação, até porque a corrupção não deixa raços e a ética normalmente more torturada nos bastidores. Sabe-se, entretanto, que nos valores da corrupção, que fere de morte a ética, os dígitos da esquerda são acompanhados por nove zeros da direita. São bilhões anuais que poderiam financiar a saúde dos brasileiros, a educação, a segurança, a erradicação definitiva da fome, a cidadania, enfim, como outro e decorrente, enfim, o Brasil que queremos. Lançaram-se novamente contra os desvios de gasto público, contra a corrupção, contra a impunidade. Um moderno elemento de mobilização surge agora com as chamadas redes sociais. Há um toque, um número inimaginável de pessoas é convidada a participar de determinado evento. É evidente que esse risco de propaganda e esse risco de programação e de propagação envolve problemas e questões. tendo em vista que diluem também as responsabilidades por todos os atos ali praticados. Há, portanto, que definir papéis a serem desempenhados nas manifestações que reúnem participantes unidos pelo idêntico propósito, mas não necessariamente por modos iguais de manifestação. Quisera eu não ser repetitivo nos meus discursos e na minha prática. Eu sou impelido, entretanto, pela reiteração dos fatos e da corrupção e da impunidade, como o corpo e como essência de todas as nossas mazelas. Embora a arridez do caminho, eu ainda me movo para os melhores sonhos. busco mais uma vez, agora com esperança redobrada, o exemplo de Martin Luther King, que inspirou uma geração inteira pelos princípios da dignidade, da liberdade, da humanidade, e da solidariedade, da cidadania. Uma geração inteira, Martin Luther King, orientou nesta luta. Diante de uma multidão, ele bradou, eu tenho um sonho, e completou, eu tenho um sonho que unguie esta nação, se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Nós celebraremos essas verdades, elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. A exemplo de Luther King, eu também tenho um sonho, eu tenho fé em um país onde os políticos sejam realmente representantes das aspirações do seu povo e não seus usurpadores e que a vontade coletiva ocupe o lugar dos interesses individuais. Eu tenho fé em um país sem impunidade onde a lei seja cumprida para todos os segmentos da população. Eu tenho fé em um país onde a contribuição de cada um não importa o valor seja de fato partilhada entre todos de acordo com as suas necessidades e não apropriadas por poucos que se o completam no poder. Para que meus sonhos se transformem em realidade e que alcancemos, enfim, o país que queremos, eu tenho fé no fim da impunidade e no fim da corrupção. Saia de casa, meu irmão. Não entenda eu não tenho nada com isso. Essa luta não é minha. Eu estudo eu trabalho eu pago meu imposto eu transito dentro da verdade eu estou fazendo a minha parte. Me desculpe, irmão mas não é suficiente fazer a tua parte. Fazer a tua parte é fazer o que te compete e fazer um pouco mais para ajudar o conjunto da sociedade. você que tem a mente sadia você que é um cumpridor da tua parte você que se depender de ti e o Brasil é inferior a outro deve lutar para que isso aconteça e é só você saindo da tua comodidade é só você num dia como amanhã saia de casa pega a sua esposa sua namorada seu filho seu amigo eu não vou porque eles não gostam de ver político lá e acho que eles estão certo mas meu filho vai eu vou acordá-lo e tenho certeza que ele irá faça isso e que isso cresça cresça essas maravilhas da tecnologia moderna quantas coisas que nós temos hoje que não tínhamos ontem telefone a tecnologia hoje o mundo praticamente é um só nós estamos em casa no fim do mundo ligamos a internet e o mundo chega na nossa casa hoje pode ser os exércitos mais fortes e mais bem armados você com seu vizinho com seu amigo saindo para a rua não tem força que possa resistir e essa caminhada vale a pena meu irmão pacífica ordeira você na rua para terminar com a impunidade desse país seremos um grande país primeiro para você meu jovem para a tua geração e para os teus filhos para a tua família a minha família e a tua família que me ajuda